De um outro informe, depois de mais de 60 anos de negócio de auto, a R.E. Ruskin e a Sons agora tem uma imagem em nome novo, R.E. Ruskin. Sendo a 3ª geração de família R.E. Ruskin na venda de auto, a R.E. Ruskin está indicando um momento para rejuvenescer a imagem corporativa de a companhia. A L.C. brinda mais um serviço, ofrece mais uma boa qualidade de auto e clapa a companhia no seguinte nível de crescimento. A L.C. brinda mais um serviço de 2ª geração de caminhão e o trabalho de 2ª marca. A L.C. brinda mais um serviço de 2ª marca, que é a Mercedes-Benz. A L.C. brinda mais um serviço de 4ª, com a Ford, Lincoln e o Mitsubishi. E o que mais mudança de caminhão é o nosso team de gestão e a proteção, Nós precisamos de brainstormar o logo de Brailleans e Mercedes-Benz para a nossa identidade. Nós precisamos de revampar. Nós somos a terceira geração. Nós somos a terceira geração de 62 anos na Corsau. Nós fizemos a terceira geração de 3 de dezembro, foi simbólico que nós somos a terceira geração de 4. Nós somos a terceira geração de resultados. Nós pensamos em várias razões, que acabam de nos nomes, a abuela vira e os riqueiros. Então, nós temos um grande pensamento que trazemos de um dia para o outro. Nós temos um grande pensamento que fazemos de um dia para o outro, e a terceira geração de outros. Nós temos uma oportunidade de um de empreendedor, que fazemos um empreendedor, sempre que fazemos um empreendedor na auto. Nós temos uma terceira geração de negociação aqui. Para os clientes, nós temos um detalhe mais simples, o nosso ato, e-mail, 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 Então, vamos lá. O processo não tem a mesma coisa, o mecânico, o sales team, o certificado, o treinamento, o sigo e o continuo é um processo continuo. Com o certificado de Ford e também o Mercedes-Benz. Então é algo que é continuo.